Deve ter alguma situação lá em Papagaios. Um casal viveu um momento de terror lá em Papagaios. Eles moram na zona rural de Papagaios, em uma fazenda. Dois homens armados chegaram lá na noite de sábado pra domingo, mas aprontaram com esse casal. É impressionante. O povo tá doido porque não sabe mais o que fazer. Nem na roça mais a gente tem sossego. Veja aí o que eles fizeram dentro desta casa lá em Papagaios. A casa na comunidade dos costas foi toda revirada pelos bandidos que chegaram armados com um revólver e uma arma longa, possivelmente calibre 12. De acordo com uma filha do casal, o pai de 65 anos foi amarrado e colocado no banheiro enquanto a mãe foi mantida no quarto para indicar aos bandidos onde estavam objetos de valor. Logo depois, a dupla fugiu levando um Fiesta, duas televisões de 42 e 52 polegadas, joias e celulares. Os moradores só conseguiram se soltar e pedir socorro às duas da tarde de domingo. Até o momento, ninguém foi preso. É isso. Tá aí o resultado. Isso aí é o resultado do país que valoriza a educação como nós valorizamos. É o resultado de um país que valoriza a cultura como nós valorizamos, que valoriza o esporte como nós valorizamos. Aí, mais um sujeito jogando droga para dentro de presídio, outro chega armado, aterroriza um casal já com uma certa idade, né? Os dois armados amarram o casal, olha só, eles ficaram de meia-noite, meia-noite e meia, até duas horas da tarde de ontem, trancados dentro de um quarto. Só depois disso que a senhora conseguiu se soltar e soltou o marido e eles conseguiram sair. Imagine você, moram na roça, né? E disseram que sempre tem acontecido isso lá na zona rural de papagaios. Então é preciso que a polícia, se não me engano, é Pará de Minas, que é responsável lá por papagaios, né? Que reforce o patrulhamento, que não sei se tem a patrulha rural, mas é preciso incrementar a segurança na zona rural também, porque infelizmente, minha gente, hoje em dia, nem debaixo d'água a gente tem mais sossego, né? O pessoal foi para, como é que chama lá o parque lá das Roseiras? Como é que chama? Lago das Roseiras? Foi para o Lago das Roseiras para descansar debaixo d'água. Chegou lá, o cavaquinho começou a morder. Nem lá tem sossego, não dá, não tem como, infelizmente, né?